Fabiola Nive, a voz romântica do reggae Hoje estou tão triste, magoada por dentro Apenas foi o momento, eu sei Por que não falo a verdade para mim Se tinha alguém, por que me deu esperança Essa mentira dói demais Você vai se arrepender, por uma escolha errada Se algum dia você se lembrar dos beijos Que aconteceu, nesse dia, já te esqueci Não vou voltar atrás Se algum dia, teus olhos chorarem Então eu vou dizer Que um dia eu tentei e me apaixonei Hoje estou tão triste, magoada por dentro Apenas foi o momento, eu sei Por que não falo a verdade para mim Se algum dia, você se lembrar dos beijos Que aconteceu, nesse dia, já te esqueci Não vou voltar atrás Se algum dia, teus olhos chorarem Então eu vou dizer Que um dia eu tentei e me apaixonei Se algum dia, você se lembrar dos beijos Que um dia, você se lembrar dos beijos Que um dia, você se lembrar dos beijos Que um dia, você se lembrar dos beijos Já te esqueci, eu sei Não vou voltar atrás Se algum dia, teus olhos chorarem Então eu vou dizer Que um dia eu tentei e me apaixonei Que um dia eu tentei e me apaixonei Então eu vou dizer